Somos mais do que veloz, curiosos Agora, ou o Novo Horizonte, sei lá Mas vem com nós aí, vamos junto O pessoal já está bem, o pessoal aqui já está meio tomadinho Eu estou sã, não bebi nada, graças a Deus Já sou barbeiro, tá ligado? Agora imagina eu bebendo Eu estou sã, não bebi nada 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.